Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer uma pequena flor, onde nós vamos usar o barbante amarelo mesclado e o barbante rosa pink, tá? Número 6 e agulha 3.5, ó. Essa agulha aqui é uma agulha emborrachada que você pode adquirir o kit com a Daiane Crochê. Eu adquiri o kit do número 2 ao número 6, tá? Vou deixar o contato da página dela aqui abaixo do vídeo e o WhatsApp dela. É só você entrar em contato e pedir o seu kit, ó. Muito boa essa agulha. Então, eu vou começar aqui com 6 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui na primeira correntinha aqui, ó. Primeira correntinha que eu fiz aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer uma corrente e vou fazer nesse círculo 24 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3. Então, vamos fazer 24 pontos baixos e eu volto. Então, fiz os 24 pontos baixos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto baixo. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes e no mesmo lugar eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós ficamos o total de 4 pontos altos com essas 3 correntinhas. Pegando aqui na terceira correntinha, eu vou puxar aqui, ó. Pode fazer mais 1 ponto alto. É, 4 pontos altos. Ficando o total de 5 pontos altos. Então, nós vamos pegar aqui na correntinha inicial aqui, ó, naquelas 3 correntinhas e vamos puxar aqui, ó. Ó, ficou 1 ponto pipoca. Vou fazer 3 correntes, vou pular 1 ponto baixo no próximo, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Vou pegar novamente no primeiro ponto alto e puxar a laçadinha aqui, ó. Aperta a laçadinha e puxa aqui, ó. Tá vendo, ó? Fazer mais 3 correntes. Vou pular 1 ponto baixo no próximo, vou fazer novamente os 5 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar assim, tá? Pulando 1 ponto baixo e fazendo o ponto pipoca, ó. Tá bom? Então, finalizando aqui, ó. Fiz as 3 correntinhas, vou finalizar aqui dentro, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha, vou cortar o barbante. E vou... Agora, nós vamos trocar o barbante pelo pink, tá? Agora, com o barbante rosa pink aqui, ó. Nós vamos iniciar as pétalas, tá? Da nossa florzinha. Pode começar em outro lugar, porque tanto faz, tá? Pode começar aqui mesmo, ó. Nessa... Antes, ó, nós arrematamos o barbante. Daí, já faz a pétala em cima do barbante e arremata aí. Prende ele aqui. Aqui, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou dar 3 laçadas na agulha. Na próxima pétala, nós vamos fazer aqui um ponto alto triplo, ó. Puxa 2, puxa 2, puxa 2, puxa 2, puxa 2. Novamente. Ó. Puxa 2, puxa 2, puxa 2, tá vendo? Agora, puxa mais 2. Novamente. 3 laçadas na agulha. Puxa 2, puxa 2. Aqui tá errado. Ó. Senão, fica uma pétala maior, uma... Ó. Puxa 2, puxa 2, puxa 2, puxa mais 2. Se você não fizer certinho, vai ficar uma, mais... Um ponto maior do que o outro, ó. Nós vamos fazer um total de 6, né? Já tem 4, ó. Então, faltam mais 2. Ó, vai puxando 2 em 2 laçadas, ó. Ó. Mais uma última agora. Puxa 2, puxa 2, puxa 2. E mais 2. Então, ficaram assim. Agora, aqui, a gente lembra que a gente subiu 5 correntinhas. Então, aqui tá bem. 1, 2, 3, 4, 5. E vou aqui, ó, na próxima. E vou fazer um ponto baixo. Então, ficou pronta a nossa primeira pétalazinha. Daqui, nós já vamos subir novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E já vamos fazer aqui a outra pétala com os 6, ó. Pontos altos triplo. A mesma repetição aqui, nós vamos repetir aqui, tá? E aqui vai ser... Sempre uma vai ser pra fazer o ponto baixo, ok? Então, vamos trabalhar por toda a volta a mesma repetição dessa daqui. Então, finalizei todas as pétalas, ó. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com o ponto baixo, tá? E vou... Ó, ponto baixo. Vou só fazer um ponto baixíssimo aqui pra unir uma pétala na outra. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar novamente o barbante. Que agora, a gente vai voltar a trabalhar. Ó, veja como que ficou. Aqui, antes, ficaram 6 pétalas, tá vendo? Então, veja como que ficou. Agora, nós vamos trabalhar com o amarelo em volta das pétalas. O que nós temos que fazer? Vou fechar aqui. Fazer minha correntinha. Aqui, ó. Pegando em qualquer uma dessas camadinhas aqui. Qualquer uma dessas correntinhas aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, no meio, tá vendo? Vou prender bem aqui no meio. Deixa eu fazer o contrário, peraí. Vou colocar aqui no ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Pra gente prender aqui o barbante. Aqui. Agora, eu vou passar aqui pra dentro e vou fazer aqui. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Ó. Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. Seis pontos baixos, ó. Tá? Agora, eu vou passar aqui pra dentro, ó. Dentro dos pontos aqui, um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo em cada ponto alto. Veja. Ó. Tá vendo? Um ponto baixo em cada ponto alto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Descer fazendo os seis pontos baixos aqui, ó. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aqui, já vai passar pra próxima correntinha. Fazer aqui também os seis pontos baixos, ó. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Vou fazer o ponto baixo em cima do ponto alto aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, ó. Tá bom? Aqui, a gente dá uma ajeitadinha depois, ó. Pra ficar aparecendo muito, mas vai ficar legal. Olha que linda que vai ficar. Tá vendo? Vai ficar super linda essa flor. Se bem que aqui, a gente deve fazer... Que eu fiz errado, gente. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui também, ó. Ó. Um ponto baixo aqui. E agora, sobe fazendo os pontos baixos, tá? Seis pontos baixos. Ó. Aí, vai ficar legal, tá vendo? Seis pontos baixos e um ponto baixo em cada ponto alto. Igual nós fizemos aqui, tá bom? Finalizando, então, aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. No meu, nós iniciamos, ó. E aqui, no seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o barbante. Só pra gente ver como que ficou a nossa flor, ó. Tá vendo? Esse barbante que a gente guarda aí depois. Olha que linda que ficou, gente. Tá? Olha que linda que ficou. Ó. Agora, nós vamos fazer a base quadrada dessa flor. Onde nós já fizemos a base redonda, então, vamos fazer a base quadrada. Só que essa aqui, nós vamos ter que fazer uma mágica. Porque elas são seis pétalas. Nós precisamos de oito, né? De quatro cantos. Então, nós temos que fazer aqui uma jogada pra dar certo. Mas, vamos prender o barbante aqui em qualquer um ano. Aqui, ó. Ponto baixo aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes, tá? E no meio da pétala, ó. São seis pontos. Aqui no meio da pétala eu vou fazer um ponto baixo. Mais três correntes. E aqui no outro ponto baixo aqui, ó. Por trás, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer seis correntes. Ó. Três, quatro, cinco, seis. Que nós temos que ficar com oito argolinhas dessa. Agora, mais seis. Três, quatro, cinco, seis. Na próxima pétala, ó. Sempre pegando por trás no ponto baixo, na duas perninhas do ponto baixo. Seis correntes, quatro, cinco, seis. Por trás da pétala, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na próxima, ponto baixo. Opa. Seis correntes. Quatro, cinco, seis. Na próxima pétala. Então, veja como que ficou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, nós precisamos de oito. Faltam sete e oito. Então, aqui, ó. Nós vamos desmanchar aqui, ó. Tá vendo? Na mesma altura dessa, nós vamos fazer novamente as três correntes. Ó. Três correntes. E vamos fazer novamente a mesma coisa. No meio da pétala, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Eu fiz de propósito, pra chamar a atenção de vocês, como que a gente tem que fazer aqui, ó. Agora, mais três correntes. E na próxima, ó. Ponto baixo. Agora, nós vamos seguir normalmente. Seis correntes. Lá na próxima pétala, ó. Vamos fazer aqui. Não tô vendo aqui. Aqui, lá nos dois. Faz o ponto baixo. Mais seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Vamos, agora, vamos ver como vai ficar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, sim. Ficamos com oito argolinhas. Aqui, nós vamos prender nesse ponto baixo aqui, fazendo um ponto baixo. Vamos passar aqui pra dentro da argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Subindo três correntes e vamos fazer aqui, é, três, dois pontos altos, né? Pra formar o leque. Duas correntes. No mesmo lugar, nós vamos fazer mais três pontos altos. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. E na próxima argolinha aqui, dois pontos, três pontos altos. Desculpa. Três pontos altos. Duas correntes. Vamos na próxima argolinha e vamos fazer. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Três pontos altos, ó. Então, vai ficando assim, tá vendo? Um leque, três pontos altos e mais um leque. O espaço de duas correntinhas. Novamente, duas correntes. No próximo argolinha, três pontos altos. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. E na próxima argolinha, que é aquelas duas menorzinhas, nós vamos fazer o leque. Que é três pontos altos. Duas correntes. No mesmo lugar, na mesma argolinha, três pontos altos. Esse aqui é o meio, gente. Quando a gente vê uma flor de três, de seis, né? E que fazia a base quadrada, é meio difícil. Mas a gente consegue. Agora, duas correntes. Na outra argolinha pequenininha aqui, ó. Vamos fazer três pontos altos. Vou fazer essa carreira toda com vocês, pra não ter erro. Duas correntes. Na próxima, três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Ó. Então, a gente vai passar, ó. Duas correntes. Na próxima e última argolinha aqui, vamos fazer os três pontos altos. Agora, nós vamos ver como que ficou. Só pra vocês terem uma ideia como que ficou. Duas correntes. E vamos emendar aqui, ó. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Vamos virar aqui, pra gente ver. Então, veja. Que já foi formado, ó. A base quadrada, ó. Tá vendo? Formou a base quadrada. Então, uma flor com seis pétalas, Nós podemos fazer uma base quadrada nela também. É só fazer o jogo aqui, né? Que eles falam jogo de cintura. Agora, eu vou fazer mais uma carreira. Vou subir cada ponto alto, um ponto baixíssimo, ó. Tá? E vou subir aqui, três correntes. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Aqui, eu vou repetir novamente o leque, tá? Que nós fizemos abaixo. Ó. Agora, é fácil. Agora, é fácil. Agora, é duas correntes. Onde tem um espaço vazio, você faz os três pontos altos. Duas correntes, onde tem um espaço vazio, três pontos altos. Duas correntes, onde tem o leque, vamos repetir novamente o leque, ó. Que é três pontos altos, né? Duas correntes, mais três pontos altos. Então, veja como vai ficando, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos repetir por toda a volta, tá? Esse mesmo procedimento. Onde tem um espaço vazio, faz três pontos altos, ó. Tá vendo? Em cima do leque, repete outro leque. Finalizando, então, a segunda carreira. Se você quiser parar por aqui com a verde e já continuar o seu trabalho, você até pode. Mas, eu vou fazer uma outra carreira, porque eu quero que o verde, ó, apareça na flor aqui em cima. Tá vendo? E não tá aparecendo. Então, eu vou fazer outra carreira de verde aqui. Então, eu vou subir novamente com um ponto baixíssimo. A mesma coisa que nós fizemos na segunda carreira, ó. E vou subir as três correntes, cada um ponto alto. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos na carreira de baixo, vamos fazer nessa carreira. Onde tem espaço vazio, nós vamos fazer os três pontos altos, ó. Tá vendo? E onde tem o leque, nós vamos repetir novamente o leque, tá bom? Finalizei, então, aqui a terceira carreira, ó. Agora, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou puxar o barbante. E agora, vamos ver como que ficou a nossa florzinha. Ó. Tá vendo? Agora, a gente vai acertar as pedras. Primeiro, a gente acerta aqui no meio, ó. Tá vendo? Acerta aqui. Acerta aqui. Acerta em cada meio da pétala, pra formar a pétala bonitinha. Ó. Agora, aqui, nós vamos colocar uma pérola. Onde a gente vai, eu não sei se ela vai segurar aqui dentro, porque o buraquinho ficou bem grande. Ó. Então, vamos ver se ela vai parar. Passou direto. Vamos ver. Mas, a hora que você passar a cola, ela vai parar, tá? Dá uma coisadinha, pra ver se fecha. Pronto. Tá vendo? Mas, a hora que passar a cola aí na beirada, ela para. Ok? Então, olha como que ficou lindo, gente. Coloquei mais perto pra vocês verem. Olha que linda que ficou a nossa florzinha, olha. Ficou super legal. Tá vendo? Com seis pétalas, a gente é capaz de fazer os quatro cantos, tá? É difícil, mas consegue, tá? Com muita paciência, com muito jogo, consegue. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha abaixo do vídeo. Quem ainda não conhece o canal e que gostou do vídeo e quer acompanhar, é só você se inscrever. E ativar o sininho, né? Que você possa receber todos os vídeos postados aqui no canal, tá? Então, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que já tem essa flor aqui com a base redonda. Ela é toda redondinha, tá? Aquelas folhas redondinhas. Que você tem mais opções de trabalho. Você pode fazer outros trabalhos redondos, né? Esse aqui é só o trabalho mais oval ou quadrado. O outro, você tem mais opção de você escolher outros modelos, ok? Então, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!